Bom, o vereador Amorim, agora há pouco se acompanharam o discurso, propôs uma CPI para apurar a questão da saúde, essas constantes reclamações da saúde. O interessante é que na fala do Amorim ele fala o seguinte, vamos fazer a CPI para ajudar o prefeito. É essa informação que nós temos. Pelo jeito, caminha para essa situação e você pede o apoio dos colegas, é isso? Tranquilo, toda a população está vendo o que está acontecendo na saúde, tem dinheiro. O prefeito tem a quem contratar, está sem médico, sem material, sem, vamos dizer assim, sem atender, principalmente as crianças. Esse hospital da criança fui eu que criei quando eu fui prefeito. Isso aí, para mim, é uma questão de honra. Atender o povo é obrigação do prefeito. O povo está reclamando muito do prefeito, mas o povo precisa reclamar também da Câmara, que nós vereadores somos também responsáveis por isso. E é por isso que eu quero criar uma CPI através da Câmara, para poder apurar, ver onde é que está o erro e apresentar o prefeito. Não é para caçar o prefeito, é para ver quem está errado e amostrar ao prefeito para ele tomar as providências. Agora, caso ele não tome, evidentemente que nós vamos ter que tomar uma outra atitude em relação a essa má administração da nossa saúde. Boa tarde, com certeza a gente está preocupado com a nossa saúde, nosso município, aonde que eu sou o presidente da Comissão de Saúde, aonde que eu ainda tiro plantões ainda no hospital, e aonde que eu vejo a nossa saúde como está péssima, sempre eu falo. Quando eu falei na tribuna ali que eu tenho vergonha de ser funcionário público, eu falei a referência nessa gestão. Então, a nossa saúde está muito a desejar. Aonde que você vai no hospital do governo lá, você vê lá no obstetrista, lá uma sacola de lixo lá. Eu achei um absurdo, Ricardo, uma pessoa tirou uma foto, uma mãe tirou uma foto e mandou no meu celular. Eu não vou mostrar porque eu tenho minha ética profissional. Ela mandou para mim uma foto lá na obstetrista, lá no lugar, tem uma janela, um vidro lá, tem uma sacola de lixo lá, aqueles colchões inacabáveis. Aonde que nós estamos preocupados, cadê os três milhões do Ivo Cassol, do senador Ivo Cassol, que é do meu partido, faz ter vergonha eu falar isso também. E fico chateado por ver essa situação que está havendo lá. E a mãe falando, de repente me rouba a minha criança aqui pela janela, não tem um vidro, não tem uma proteção, não tem nada na nossa obstetrista aqui. E com certeza a gente está de acordo. Nós não vamos querer uma CPI para poder afastar prefeito, afastar ninguém, não. A gente quer que seja o pessoal que esteja tratado com dignidade, com honestidade, com seriedade. Isso para ter certeza, onde que eu fui, quando eu tomei posse, eu falei que eu iria trabalhar com as quatro secretarias, independente de saúde, as outras secretarias, eu quero trabalhar para o meu povo, pode ter certeza disso. Sou cobrado, portanto, eu já trabalho na área da saúde há muitos anos. Eu me sinto envergonhado, ver a nossa saúde como está. Você vai na UPA, tem um médico, tem dia que tem dois, tem dia que só tem um. Então a escala é para seis médicos, só tem um ou dois médicos. Então a gente fica preocupando. Aonde que eu falei para o Tiago, o Flor, Tiago, enquanto for plantonista, vai sempre ter esse problema. Porque o plantonista, quando ele pega um plantão do hospital lá em Porto Velho, ele não vai deixar sempre nós desamparados aqui na unidade de saúde. E a população, você vai em um posto de saúde, é só 32 fichinhas. Mais de 32 fichas, o médico não quer atender. Eu já trabalhei no hospital, já trabalhei na recepção. Eu sei as diversas que os médicos têm ali com nós funcionários, posso dizer isso. Se passar de um paciente, ele já não quer atender. E não é, a gente tem que atender a nossa população, tem que fazer o melhor de nós para a nossa população. É para isso que nós estamos aqui. Eles pagam o nosso salário bem pago. E para ter certeza que eu sou favorável, eu vou estar de frente, não vou deixar, não tenho rabo preso com o Tiago Flor e com ninguém. Eu tenho sim com a minha população de eriquemes. O que é melhor para a nossa saúde, para ter certeza que eu vou querer fazer. Olha, já teve, já com os dois plenários passados, eu venho cobrando junto com o vereador Amorim, o Rafael, o Naito, uma postura mais firme do executivo, do seu secretário, a respeito da saúde pública do município de Eriquemes. E eu sou favorável que se instaurem essa CPI, vamos ver se vamos conseguir pelo menos cinco votos para dar entrada no requerimento para a instauração da CPI e apurar ver onde está o defeito, que nunca aconteceu um fato desta natureza, igual está acontecendo no município de Eriquemes. A saúde está um caos, a coisa está desorganizada no município. Eu estou vendo que esse prefeito não está sabendo administrar a nossa cidade. Eu vou dizer o meu posicionamento. Eu não vou acompanhar Amorim, que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Amorim já foi prefeito, a saúde não era diferente. Também não estou defendendo a saúde. A saúde é complicado. Hoje você vai no hospital particular, eu levei minha mãe semana passada no hospital, cheguei sete meses, saí meio dia pagando no particular, mas não estou defendendo a saúde. Agora aqui eu não gosto, Ricardo, e não acho legal. Mas é meu jeito e cada um tem o seu jeito de trabalhar. É meter a lenha, meter a lenha e não mostrar uma solução. Tinha vereador que eu metia a lenha quando as crianças estavam na UPA. Está lá em cima, está metia a lenha. Temos que chegar, ir ao secretário, o que está acontecendo, se o médico não veio ao plantão, porque não é fácil, às vezes o valor do plantão é pouco, o médico lá de Porto Velho não quer vir, não liga para o secretário e fica numa situação. Dizer bem claro, eu estou do lado da população, a população tem que mais é que reclamar mesmo. Agora, deixar bem claro que eu não vou pela cabeça de Amorim e pela cabeça de ninguém, principalmente o Amorim que já foi prefeito. E que não era diferente do tempo de hoje. Agora, é muito fácil você ser estilingue. O duro é ser vidraça. Agora, você tem que criticar. Aqui está errado, aqui está a solução. Não quero aqui olhar pelo retrovisor, não quero jogar a culpa com ninguém. O que é de responsabilidade nossa, da administração atual, que a administração atual hoje não é só executivo, legislativo também, a administração, porque o executivo faz o que a Câmara autoriza, o executivo manda a lei, a Câmara autoriza e aprova, mal ou ruim, nós temos uma participação. Não quero discutir atribuição e responsabilidade A ou B. Mas quando nós olhamos pelo retrovisor, nós temos aí 20 anos de decadência de saúde pública. Essa semana, Ricardo, eu estive no hospital, justamente ali onde as mulheres grávidas ficam, e eu fui surpreendido com a seguinte pergunta. Vereador, o que vocês vão fazer referente ao atendimento do hospital? E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e vi aquele hospital ali descaracterizado, destruído, sucateado, entendeu? E falei, a partir do momento que o poder público reformar esse hospital, dá condições de trabalho aos funcionários que estão ali, automaticamente o bom atendimento melhora. Porque a gente olha para o lado e vê os funcionários lá estressados, por quê? Sem condição de trabalho. E condição de trabalho é prioridade número um para um bom atendimento. Agora, essa situação do hospital não chegou até agora, não. Ela já tem um histórico, ela tem 20 anos. Então nós temos que corrigir. Agora não é responsabilidade somente do poder municipal. O governo do estado, eu venho frisando isso nas minhas entrevistas, ele tem responsabilidade direta nessa questão da saúde de Arquemes. Por que ele tem responsabilidade direta? A partir do momento, Ricardo, que o governo tem que tratar da média e alta complexidade e ele não faz, o cidadão que não teve o exame de alta complexidade feita, a cirurgia de alta complexidade feita, ele vai no hospital uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E tem casos aqui de seis meses, de um ano, que o governo do estado não está fazendo a parte dele. Então o primeiro passo é exigir que o governo do estado faz a parte dele. Melhore e dê condições para o município trabalhar, uma vez que o hospital público estadual não foi feito, que venha a acontecer. E isso é promessa de 20 anos. Então tem muita gente com responsabilidade no processo, que está se eximindo e jogando para a administração atual. E nós temos que pôr o pé no chão. Eu tenho visitado os postos de saúde, perguntado aos diretores o porquê, o que está acontecendo. Tenho ido na UPA verificar, ver o que está acontecendo. Essa semana eu estive lá na UPA com a diretora da UPA. E eu fiz questão de perguntar, me dê os atendimentos que é de urgência e emergência, ela me mostrou e me deu os atendimentos que não são de urgência e emergência. Automaticamente, quando eu vou lá fazer uma consulta, ela não é de urgência, ela não é emergência, toda urgência e a emergência que chegar lá vai passar na minha frente. Então isso vai causar uma demora se tratando da UPA. Então nós temos que procurar mais o posto de saúde, as pessoas que tiver condições de procurar o posto de saúde, procurar mais o posto de saúde. Nós temos que, junto com o secretário, achar soluções para melhorar o atendimento do posto de saúde, dar agilidade. E isso está sendo trabalhado. Foi chamado médico, está esperando os médicos se apresentarem. A gente observa que os médicos já estão com medo de vir trabalhar, porque a pressão está muito grande e você tem acompanhado a UPA. Então eu quero dizer o seguinte, é responsabilidade do governo do estado, é responsabilidade do município e também do governo federal de vir ajudar a saúde de aliquemis, uma vez que ela é um polo. Na verdade, um dos grandes questionamentos é a falta de médicos. Nós temos esse problema aqui no nosso município. Na sessão anterior, recebi os documentos da convocação dos médicos aqui para o nosso município. Eles têm um prazo até dia 29 agora para estar se apresentando. Então, 29 amanhã no caso. Então, eu acredito que nosso prefeito executivo tem tomado medidas para sanar essas dificuldades, mas concordo com você, concordo com a população, que a nossa saúde não está bem, precisa muito para que se melhore. Eu acho que essas ações, a convocação dos médicos, são passos que demonstram que o nosso prefeito tem um compromisso com a nossa cidade e está procurando soluções para resolver esses problemas. Já amanhã, no primeiro horário, com o prefeito, com o secretário, para que nós possamos realmente verificar onde está o problema, o que está acontecendo. Mas, de antemão, umas conversas anteriores com o secretário de saúde, no qual ele sempre nos fala, aponta o médico, diz que o maior problema hoje seria a questão do funcionário, onde não tem realmente pessoas qualificadas ou médicos para atender na rede pública. Mas, amanhã, de imediato, eu, vereador, gostaria de propor ao executivo para que nós reuníssemos e verificar qual o problema que está acontecendo. Se realmente é isso, a Câmara está à disposição para que nós possamos achar a solução desse grande problema que está acontecendo na saúde. Antes de falar com você, falar com o Canal 35, eu estive conversando, antes já vinha acompanhado, abriga a maior situação dos médicos. Então, o prefeito fez uma convocação ao médico, ele tem um prazo para esses médicos comparecerem. E, assim, acho que nós temos que nos reunir mais e conversar sobre essa situação. Eu vejo assim, é obrigação nossa, a obrigação da saúde, que seja estradas, educação, a obrigação não é só do prefeito, é nós, Câmara de Vereadores e deputados. O que nós temos que fazer? Nós temos que tentar ajudar. Eu ouvi uns comentários, inclusive, hoje, lá na prefeitura, que não era muito bom na situação da saúde, que a saúde, infelizmente, a nível de Brasil, Estado de Rondônia, em Aliquemes, ela passa por uma situação não legal, mas a obrigação nossa é tentar buscar algo para ajudar. Mas nós vamos ter uma reunião com o Executivo e ver o que vai acontecer. Acho que você já ouviu aí, vereador, inclusive o líder do prefeito, dizendo dessa convocação que o prefeito fez aos profissionais, aos médicos, e dão tempo para ver o que vai acontecer. Para falar bem a verdade, não era para estar assim, era para estar bem melhor. Que todos precisam de saúde, saúde é a coisa mais importante na nossa vida. Desde a vida do médico, o próprio médico precisa de saúde. E as pessoas que têm dificuldade de locomover da sua casa ou da área rural para chegar aqui, que, às vezes, não têm aquelas condições. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, nós vamos, igual você falou, a Câmara tem que se posicionar. Na época do Centro de Modiales, era uma perturbação muito grande, as pessoas tinham que ir para Porto Velho, teve caso de gente morrer pela estrada fora, às vezes faltou alimentação em Porto Velho. A Câmara uniu, foi atrás, o secretário de Saúde do município, até o prefeito, esse prefeito foi atrás disso. Hoje nós temos Centro de Diálogos em Ariquemes. Então, Ricardo, essa é uma preocupação nossa. Eu, às vezes, estou em casa à meia-noite, uma hora da manhã as pessoas me ligam. Eu pego a moto e desço lá para a UPA. Às vezes sou mal entendido. O que eu mais queria, Ricardo, de coração, o que eu mais queria, era que o secretário, juntamente com o prefeito, chamassem nós, sentassem e traçassem uma meta, juntamente com nós, para explicar a situação, para nós podermos passar para a população. E até para não haver esse desentendimento que, às vezes, quer ter. Na verdade, nós, como os vereadores, aqui na Casa de Lei, nós não queremos nada de dar de testa com o prefeito, projificar o prefeito, mas, inclusive, quero deixar claro aqui que o secretário é uma pessoa muito educada, toda vez que nós chegamos lá, ele nos atende muito bem. Só que a questão é, as pessoas reclamam demais, a reclamação está muita. E nós precisávamos de tomar uma decisão, procurar um meio para melhorar isso. Poxa, quanto que o médico ganha? Quanto? Onde nós podemos achar médico para contratar? Fazer isso. Então, veja bem, a CPI não é para projificar o prefeito. E até eu, no meu coração, eu não queria abrir a CPI. É melhor uma comissão com os vereadores, uma comissão para sentar com o prefeito, sentar com o secretário, para resolver esse problema pacífico, sem nenhuma briga. Agora, se for necessário a CPI, nós vamos abrir a CPI, sem intenção de projificar, mas a intenção de melhorar. Agora, deixo claro que a melhor intenção minha, por causa da fala por mim, não fala pelos outros, era nós sentar com o secretário, sentar com o prefeito, e ver a maneira melhor de nós fazer. Olha, eu cheguei esse dia ali na UPA, me ligaram, mandaram mensagem, até xingaram pelo WhatsApp. As pessoas chegaram ali oito horas, tinha uma mulher que chegou oito e quarenta, era duas e meia, não tinha sido atendida ainda. E essa mulher está sentindo dor. Olha que toda pessoa que sente dor, não está bom, está nervoso. A área da saúde, realmente, é o nosso maior desafio. São inúmeras reclamações. Claro que nós precisamos resolver. Um dos pontos foi a questão do atendimento da criança junto à UPA. Essa foi uma reclamação de nós, vereadores, também. Voltou-se o trabalho, então, lá para o Hospital das Crianças, mas parece que ainda faltam medicamentos, faltam alguns profissionais da área da saúde, médicos para atender. Então, nós, novamente, estamos cobrando executivo para nós corrigirmos isso. Agora, CPI, no meu ponto de vista, ele parte para uma investigação. No momento, eu não daria o voto na CPI, porque eu acredito que vai criar uma animosidade, uma situação que vai deixar a sociedade ainda mais revoltada e isso pode atrapalhar a administração. Eu sugeri, e o prefeito veio aqui semana passada, reuniu com os vereadores e sugerimos, então, que fosse criada uma comissão especial. O nosso regimento interno prevê isso. São comissões temporárias. Pode ser CPI, pode ser comissão especial, outras comissões. Para criar essa comissão especial, que seria de forma mista com vários vereadores, para nós apurarmos a administração na área da saúde e o que pode ser feito para nós melhorarmos. Então, não sou a favor da CPI, mas sou a favor da criação da comissão especial. Mas há divergência de pensamento de alguns vereadores, o certo é que todos querem trabalhar para contribuir para nós melhorarmos a saúde do município. Com certeza vai ser uma CPI que ele propõe, mas se ele também não tivesse feito o pedido, eu iria fazer o pedido. Porque a CPI hoje é de urgente, urgentemente tem que ser feita uma CPI no nosso município de Arquemes, para a gente investigar algumas irregularidades que tem dentro da saúde do nosso município, para depois chegar no prefeito, o prefeito está aqui, isso aqui está errado, isso aqui está errado, você tem que tomar uma posição referente a isso. Então, a CPI, ela vai caminhar, vai ter a votação já, já tem os vereadores que vão participar dentro dessa CPI, para a gente tomar uma solução nessa saúde do nosso município. Você acredita que a CPI, como citou alguns vereadores, não atrapalha? Vai ajudar o prefeito a pontuar os erros? Vai ajudar, com certeza, o prefeito a pontuar, porque parece que ele não está dando conta de fazer o negócio andar? Então, com certeza, vem aí para somar, para somar. Ricardo, hoje realmente há algumas reclamações, só que nós temos que fazer algumas pontuações. primeiro, eu vejo que não precisa ser CPI. Até quarta-feira, teve uma reunião aqui, que teve o prefeito presente, o próprio vereador, aqui vários vereadores concordou, o próprio prefeito concordou de criar-se aqui nessa Casa de Leis, uma comissão com anuência do Executivo para ver os pontos. Porque, na realidade, com a criação da UPA, Ricardo, trouxe um problema sério para o município. Uma coisa que era para ser uma solução, está acabando, virando, porque o pessoal todo, vindo para a UPA, e está duas unidades para o hospital e a UPA. Acaba nenhum sendo atendido. E os médicos, a pessoa médica atendeu 80 pessoas em um plantão, são muitas pessoas. E acaba muitos profissionais médicos estão desistindo desse trabalho aqui no município de Ariquem, devido à demanda que aumentou muito. Só para você ter uma ideia, foi mais de 33 mil pessoas atendidas no mês passado. São muitas pessoas. Então, é uma demanda muito grande, onde vários profissionais deixaram de atender no município de Ariquemes. O prefeito tem buscado outros profissionais, só que não é fácil arrumar um método de uma hora para a outra. Mas eu vejo, do lado do prefeito, do executivo desta casa aqui, procurando resolver essa situação que realmente tem afringido muitas mães, muitos pais, o cidadão ali que é imensa. É a seguinte, Legenda por Sônia Ruberti